Durante uma sessão no plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a criticar o Supremo e disse que o STF estaria invadindo a competência do Congresso sobre esse assunto do porte de maconha para uso pessoal. Vamos ouvi-lo também. Agora, a decisão sobre quantidade que classifica uma conduta ou não, um indicativo que deva ser de tráfico de porte para uso, o que nós não queremos é que haja uma definição disso por quantidade e que, ao se definir uma quantidade que é porte para uso, esse fato de porte para uso não tem nenhum tipo de efeito jurídico. Então, são duas coisas distintas que hoje estão sob julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas a vingar, isso é importante que se diga, a vingar a tese da inconscioridade, o que se estará fazendo é descriminalização da conduta numa invasão de competência do Congresso Nacional. Ô Débora Bergamasco, vamos avançar nesse assunto, trazendo algumas novidades aqui com o olhar e a apuração da Débora, que ela nos conta que os líderes dos partidos que são da base do governo estão conversando com as suas bancadas. E tem havido uma tendência, Débora, para que cada um vote de acordo com as suas convicções, de acordo com aquilo que julga melhor? Como é que eles estão, neste momento, se arquitetando? Perfeito, Elisa. Olha só, como o líder do governo no Senado, o senador Jax Wagner, falou, olha, o governo não deve orientar, porque cada partido deve decidir da maneira que achar melhor. Aí a gente vai para uma outra camada, ok. E como os partidos, então, da base do governo devem agir em relação a esse tema? Não conversei com todos, porque a base é grande, ainda não deu tempo, mas dos líderes que eu conversei, três ou quatro dos principais aí, me disseram o seguinte, olha, como é um tema muito delicado, com alto custo político, e que cada parlamentar vai ser cobrado pelos seus eleitores em relação ao posicionamento, a tendência é que os partidos da base também liberem suas bancadas para que os parlamentares possam decidir da maneira, de acordo com suas convicções e de acordo com o que o eleitor espera dele também, né? Com o que ele achar melhor e o que condizente com o que ele prometeu na campanha, como ele dialoga com os seus eleitores. Então, olha, a tendência é liberar as bancadas, não é fazer orientação, vamos votar pelo sim ou pelo não, e também, muito menos, ter punição para quem votar de um jeito ou de outro. Então, a liberação, não estou falando que é das drogas, a liberação é das bancadas. Maravilhosa, fazendo as ressalvas, e é muito bom, né, Débora? Porque se tem uma decisão de que cada partido decide da sua maneira, mas como é que cada partido vai decidir, então? E aí, de que maneira eles vão passar esse encaminhamento para as suas bases? E cada um decidindo ali, de acordo com os seus olhares, né? E deixo aqui até o estímulo para o debate. Qual a diferença de você se embriagar de álcool e para quem fuma um cigarro de maconha? Tem diferença? Estou deixando aqui uma provocação, para que nós possamos fazer sempre esse debate. Por que o alcoolismo, por exemplo, é quase normalizado e outras questões não são em nossa sociedade? Ou, na verdade, tinha de proibir tudo? Enfim, joguei a bomba e fugi, tá bom? Joguei a bomba e saí correndo. Um beijo, Débora. Daqui a pouco a gente volta a conversar.